Natália Fashion, escuta, você não precisa esperar chegar o verão pra comprar roupa de frio em liquidação. Você pode comprar agora que você vai usar com preço bom direto da fábrica, certo querida? E olha aqui, eles vendem da seguinte forma, em três vezes. O que você comprar em três vezes não precisa, não tem quantia mínima, é em três vezes. Qualquer valor. Vamos mostrar algumas coisas? Vamos. Vamos, vem cá, olha, vamos chegar. Olha só, simpática essa blusa, né? Gostaram? Quanto é que sai uma blusa como essa? 19 reais. Eu levo só essa parte então, pra 19 reais ou eu levo a blusa inteira? A blusa inteira. 19 reais, você leva a blusa inteira, tá? Tem várias cores. Tipo cardigan, mesmo preço? 19 reais. 19 reais, tá? Tem várias cores. Várias cores. Aqui, ó, se você quiser fazer uma linha básica, decote V, várias cores também, quanto? 17 reais. Repita. 17 reais. E aqui? 17 também. É louco, mulher. Que coisa louca. Você não tá, você tá batendo bem na cabeça? É liquidação de inverno. Quer dizer, no inverno você vai comprar com preço bom e vai usar. Aqui, olha, colete quanto? 12 reais. 12 reais. Tem várias cores, tá? Aqui, ó, fusô. Com pé. Com pé. Com pé, quanto você faz? 12 reais. 12 reais também, é direto da fábrica, tá, gente? Aqui o que eu tenho? É uma camiseta de malha Bali, 10 reais. 10 reais? Tem várias cores, tudo isso aí. Várias cores, 10 reais. 10 reais, gente. É uma malha bem gostosa. E aqui, deixa eu mostrar, olha, a golinha alta, né? É uma super caixa réu, viu? Bem legal. Quanto que você faz essa? 10 reais. 10 reais, olha, faz uma linha básica, olha o que tem de cores. Várias cores. 10 reais mesmo? Gente, gente, bom preço, hein? E em três vezes? Tudo em três vezes. Meu Deus, já tá me mandando parar de falar que eu falo demais. Bom, tudo em três vezes, repetindo. Tá, Natália, fecha de segunda a sábado, das nove até as seis e meia da tarde. Domingo você abre? Das dez às quatro. Vamos falar dois endereços, Rua do Oratório, 254 na Moloca e Avenida Paraíso, 1100, é São Caetano do Sul? São Caetano do Sul. Vou falar os dois telefones, tá? Isso. 7 4 3 8 4 7 9 e? 6 9 3 8 4 7 9. Tchau. Aproveita, hein?